Vamos falar agora um pouco do porquê foi criado o Courses Deployment dentro do WCM. Como sempre fala o professor Yamashina nas aulas que lhe deu e também no material sobre Courses Deployment no WCM, o processo orçamentário das empresas sempre foi um pouco deficiente do ponto de vista da identificação de perdas e desperdícios. Como funciona de forma sintética normalmente o processo orçamentário de uma empresa? Você analisa os custos do ano anterior, neste exemplo aqui à minha direita, por exemplo, foi analisado o custo de transformação de 2013. Então no final de 2013 foi gasto um valor em reais equivalente à barriga vermelha que representa o custo de 2013. A partir desta base de custo que foi identificada levantando todos os custos gastos pela empresa no ano anterior, é construída aquela que é a previsão do custo para o ano sucessivo, neste caso o ano de 2014. Esta previsão é feita a partir de várias análises. Análise número 1. Qual será a variação de volume produtivo para o ano sucessivo? Um aumento de volume produtivo previsto gerará um aumento de despesa, visualizado neste gráfico aqui. Terá ou não terá uma adquisição de outras empresas, aquele fenômeno que se chama de absorção? Então a absorção é o fenômeno para o qual uma empresa pode incluir dentro do seu perímetro outros custos que não estavam previstos. Por exemplo, uma empresa que decide comprar uma empresa concorrente vai assumir todos os custos desta empresa. Então consequentemente o perímetro aumenta porque será necessário pagar os salários dos funcionários desta empresa que foi comprada, será necessário arcar com os gastos de energia e assim por diante. Então também o fenômeno da absorção pode gerar, é levantado e, se for o caso, gerará um incremento de custo. Depois terá incrementos ou decrementos de custo esperado. Um típico incremento de custo esperado normalmente é devido à inflação. O decremento de custo esperado pode ser devido em vez a negociações que já foram fechadas com prestadores de serviços e que já nos permitem pensar que nós teremos um desconto desses serviços no próximo futuro. Então consequentemente esses aumentos ou reduções de custo esperado gerarão um aumento ou uma redução de custo respeito àquela base estabelecida no nosso exemplo em 2013. Agora, a partir desta construção de custos, estes aumentos e reduções de custo com base aos fenômenos que nós acabamos de listar, normalmente se chega na parte final onde a diretoria define aquela que é a meta necessária para que a empresa consiga se sustentar economicamente. O problema é que muitas vezes esta meta não é coincidente com a construção de custo que foi feita. Neste gráfico podemos ver que existe um gap entre o custo calculado avaliando todos os fenômenos de aumento e reduções previstas e a meta estabelecida pela diretoria. Este gap, esta lacuna é representada aqui com um ponto de interrogação, porque justamente muitas vezes esta é a falha dos processos de budget ou de orçamento tradicionais, muitas vezes não tem um claro conhecimento de como fazer coincidir estes dois custos, do que é necessário ser feito para que estes custos possam chegar ao mesmo valor. Consequentemente, de novo, nos processos orçamentários tradicionais, nos processos de budget tradicionais das empresas, este gap é reduzido através, normalmente, de negociações e reavaliações de metas e reavaliações dos critérios que determinaram a construção deste custo. Então, são feitas várias rodadas de custo, em parte, as metas são aproximadas ao custo, ou seja, são aumentadas, e por outro lado, revisando as análises, normalmente são identificadas oportunidades de uma forma vaga para conseguir reduzir estes custos até chegar a um valor que, vamos dizer, define um consenso entre todas as partes envolvidas. No WCM, o intuito é, através do Cus Deployment, substituir a este ponto de interrogação que nós vimos neste gráfico, um ponto de afirmação, ou seja, através da análise das perdas e dos desperdícios, identificar todas aquelas oportunidades que podem ajudar a empresa a reduzir este gap, esta lacuna. Ou seja, preencher aquela barrinha vermelha com o ponto de interrogação, com toda uma série de projetos, cada um com o seu saving, o seu benefício econômico esperado, que, somados um a cada um, podem preencher esta barrinha vermelha e se transformar nesta barrinha verde, que é um ponto de afirmação, ou seja, uma lista de todos os projetos que é necessário desenvolver para reduzir os custos da empresa, chegando no valor estabelecido pela diretoria, a meta para a qual é possível garantir a sustentabilidade econômica do negócio. Então, este é o motivo para o qual foi criado o Cus Deployment, justamente para levantar todas as perdas e desperdícios, identificando desta forma as oportunidades de redução dos custos, que veremos em um próximo vídeo, o custo de transformação. Então, através da identificação destas oportunidades de redução do custo de transformação, será possível alcançar as metas estabelecidas pela diretoria, que, de novo, garantem a sustentabilidade do negócio da empresa. O Cus Deployment faz isso através da participação de todas as partes envolvidas. Este é um outro grande benefício do Cus Deployment. Normalmente, o processo de geração do budget é sempre um processo que tem como primeiro interlocutor, como primeiro protagonista, a controladoria e a área financeira. Sendo que, através do Cus Deployment, todas as partes envolvidas da empresa, manutenção, RH, produção, eles conseguem participar para identificar perdas e desperdícios, identificar oportunidades de redução de custo. E aí E aí E aí